Olá pessoal do canal, olha só gente, hoje quero mostrar para vocês dois produtos que eu comprei pela internet já chegaram, eu amei eles, mas quero saber a opinião de vocês sobre esses dois produtos então me deixem aí nos comentários o que vocês acharam deles mas não se esqueçam de me seguir lá no Instagram que está chegando o dia do sorteio daquele faqueiro maravilhoso e aquele conjunto de facas para a cozinha da Tramontina então vou deixar o link do Instagram aí para vocês e vamos lá ver o que eu comprei então meus amores, olha só, eu quero mostrar dois produtos que eu encomendei pela internet e já chegaram um deles foi esse aqui, que é um vinagre de maçã feito naturalmente então eu comecei a estudar, a pesquisar sobre o vinagre de maçã e eu percebi que ele não é só um vinagre, que ele é considerado um remédio para várias doenças só que tinha um detalhe, também observei que as pessoas falaram que aquele vinagre normal que a gente compra no supermercado ele não é o ideal, que esse vinagre teria que ser feito naturalmente com a maçã fermentada, sem nada de adição de conservante, de álcool só o álcool natural mesmo, que sai da fruta então, pesquisando, eu vi que a diferença era muito grande realmente, esse aqui eu paguei 18 reais esse vidrinho de 500 ml mais o frete e aquele do mercado de maçã, eu pagava em torno de 2 e pouco então eu percebi que realmente não era um vinagre de boa qualidade do mercado aí resolvi experimentar, encomendei, chegou e estou muito feliz, porque eu vi que o cheiro, a textura, tudo está parecido com o vinagre que eu estou fazendo aqui no sítio, de maçã que depois eu vou passar também para o canal, vou fazer o vídeo ensinando a fazer esse vinagre em casa então, meus amores, por que eu comprei esse vinagre? os benefícios são inúmeros, olha só vem um papel junto com ele, que ensina como usar de prevenção para várias doenças e como você tratar essas doenças com esse vinagre aqui, ó, vinagre natural de fruta, maçã, né então, fala como ele é feito e também, para que ele é feito aqui, ó, tem vários, ó, os usos para hipertensão, para câimbras, azia fortalecer o coração gente, é muitos benefícios então, ontem eu comecei a tomar ele, né e eu achei, assim, ó, de suma importância por quê? porque ele é natural então, eu há tempo estava querendo saber será que aquele do mercado realmente é o vinagre que todo mundo diz que é como se fosse um remédio então, o ideal é que o vinagre de maçã seja feito artesanalmente, né somente com a fruta e água olha só, gente, que cor que ele fica e eu achei, assim, ó, bem interessante tá certo que é bem mais caro mas vale a pena porque é um remédio e faz super bem para a saúde então, um é esse agora deixa eu mostrar para vocês o outro produto que chegou que eu estou muito curiosa que foi um jogo de panela de alumínio fundido vamos ver como elas chegaram olha só, gente veio nessa caixa aqui comprei do Mercado Livre paguei R$119,00 mais o frete então, vamos ver como são essas panelas olha, gente está cheio de papel aqui para proteger as panelas chegou dentro da data certa então, vamos ver estou muito curiosa eu não posso ver panela que eu quero comprar, né então, resolvi experimentar para ver eu achei muito barato então, vamos ver como é a qualidade dessas panelas gente, é muito papel para que ela não venha batendo na caixa então, gente, ó veio as tampas, né aqui, certamente, ó tem que pôr separado a parte que puxa a tampa veio essa frigideira aqui de brinde, praticamente, ó bem grosso o alumínio esse aqui não é alumínio fundido mas é bem grosso olha que linda, gente que show, né tá, veio duas tampas aqui vamos ver agora o restante olha, gente os puxadores vieram num saquinho e olha essa panelinha, gente aqui sim esse daqui é alumínio fundido super leve não é aquela panela pesada e olha que bonitinha que ela é essa daqui é a menor de todas ai, gente que show gostei gostei vamos ver os outros tamanhos são cinco panelas se não me engano e a frigideira de brinde olha a outra, gente que legal ó, bem grosso, ó pode ver eu quis, assim, a alça do mesmo material porque pra não ter perigo de quebrar né é mais difícil de quebrar então eu quis assim mas eu vi que tinha de vários modelos olha que legal, gente imagina essa grossura aqui, ó quanto tempo vai durar esse alumínio vamos ver as outras vem bem embaladinho gostei deixa eu levantar mais aqui ó, gente olha que show bem grossa olha que bom esse tamanho de panela aqui eu acho muito bom tamanho médio né dá pra fazer vários tipos de comida aqui pra umas quatro pessoas cinco, por aí olha que legal, gente que show vamos ver as outras eu achei, gente muito barato olha 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 o tamanho dessa aqui, gente bem grande olha isso olha o brilho dessa panela parece um espelho olha só que legal, gente bem leve e a grossura do alumínio, gente olha isso gente, tá muito barato amei, amei tô amando achei que eu ia me decepcionar essa daqui é a maior de todas olha olha que panela linda imagina, gente um carreteiro aqui um arroz com galinha dá pra várias pessoas olha o tamanho dela olha amei amei porque pelo preço 119 eu vou contar aqui quantas veio direitinho com a frigideira olha isso, gente seis panelas praticamente com a frigideira aqui, ó que não é alumínio fundido mas é um alumínio bem grosso olha praticamente seis panelas, né por 119 super barato porque esse alumínio é um alumínio grosso eu achei, gente que eu ia me decepcionar mas gostei do produto né quem fabricou tá de parabéns depois eu vou ver ali da onde veio a cidade que eu nem sei ó, os puxadores depois eu vou colocar vão ficar, ó super bonitinhos e eu amo, né gente panela então pra mim tá maravilhoso vou usar bastante inclusive no fogão a lenha que eu amo cozinhar no fogão a lenha no inverno agora olha muito bonita mesmo amei 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 se eu pudesse eu comprava até mais gente porque eu amei essa panela bem grossa bem bonita mesmo só a tampa não é do mesmo material mas pra mim tanto faz ela é bem ela é um alumínio né normal mas tá ótimo né a tampa é só pra fechar mesmo não tem problema olhei aqui na nota fiscal gente vem lá de Minas Gerais olha que show gente amei essas panelas gostei da compra vale a pena então eu tinha visto muitos comentários de pessoas dizendo ah essas panelas vieram com defeitos com não gostei do acabamento olha gente mas se você for analisar pelo valor algum defeitinho isso é um detalhe tá porque a grossura dela o material muito boa levezinha não é aquela panela pesada ruim de lavar olha gente amei mesmo então tá aí meus amores mostrando pra vocês as minhas compras aqui pro sítio beijo no coração fiquem com Deus e tchau gente